Bom dia pessoal, eu estou aqui na feira do gado de Águas Bela na saída da feira do gado aqui e aqui o rapaz está vendendo aqui ração para o gado manívoa moída, é isso? Tu vende o saco a quanto, Valeria? 14 reais faz 13 14 tu faz 3? 14 faz 13 Faz 13 reais o saco aqui é 14 e ele vende a 13 Boa primeiro, bem fininha na medida é o pó é o pó mesmo vai vender ele barato aqui bota a ração, essa ração é ovelha vaca, leiteira bota a ovelha, a vaca, a gado de seu filho tem 5,20 também aqui a silagem está saindo a quanto, o preço? 11 faz 10 11 faz 10 reais 11 faz 10 reais olha a silagem aqui está aqui só na casa da ração Soares é que tem a 5 casa da ração Soares casa da ração Soares, aqui em Águas Bela primeira qualidade você é de Águas Bela? Águas Bela vende aqui na entrada aqui da feira do gado de Águas Bela aqui toda segunda ele está aqui na feira vendendo ração só a ração top de linha, não é isso? boa primeira aí ó, a silagem, o jeito aí bem fininha, bem relada, primeira mesmo telefone para contato 9,96 79 24,96 falar com quem? falar com o Valdeni Valdeni, falar com o Valdeni aqui ó da ração toda segunda ele está aqui vendendo silagem em ração de maníva moída aqui para quem tem gado gado, pode procurar ele aqui liga para ele aí que ele tem ração nós temos direto, está aí sobrando vamos ali para outra ali né obrigado aí amigo 15 reais o saca aqui da maníva isso parece farelo gente, aqui ó bem moidinho bem ralado vem de Arapiraca vem de Arapiraca aqui ó toda segunda ele está aqui na venda aqui na entrada aqui do curral do gado de Águas Bela interessado para a ração a 15 reais o saco dá quantos quilos mais ou menos o saco desse? 30 quilos 30 quilos aí ó a 15 reais o saco bagagem de cana o senhor venda quanto? a 10 a 10 reais a 10 reais o bagagem de cana silagem, o senhor vende não vende mais ou sem ela aí aqui a ração essa ração é indicada para dar aqui animal porco como também? mas não embebede não o animal não ó pessoal aqui é indicada a dar a porco, galinha galinha como também galinha, vaca boa e tudo cabra, ovelha obrigado aí aqui ó as carradas lotadas aqui os carros vende muito a ração aqui na entrada aqui do gado de Águas na entrada da feira do gado de Águas Bela a silagem amigo, tu vende a conta aqui o saco olha esse lupom aqui amarelinho a 12 reais aqui na entrada da feira do gado de Águas Bela aqui amarelinho silhão amarelinho aí palha verde primeira qualidade a 12 reais toda segunda tu tá aqui tu quer deixar o telefone não precisa nada não esse carro já vende olha a carrada aí muita ração bom dia tudo bom criação animal é criação animal é o meu canal é criação animal PL o nome do meu canal criação animal PL é vou colocar hoje a tarde a noite lá pra 5 horas 6 horas quanto que tá o teu silho o silho é 12 agora é assim 12 contra o silho aqui do amigo silho amarelinho bom primeira palhinha verde e essa aqui que é bem moída é maníva é maníva só o pozinho a maníva moída aqui quanto saco da maníva a maníva tá 15 com 30 quilos e o silho tá 12 com 28 quilos mais ou menos a maníva é melhor que o silho viu gente é leiteiro é leiteiro né vocês são daqui 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 tudo segundo tom aqui vendendo ração de primeira qualidade telefone aí pra contato telefone pra contato é 82 Alagoas né 988 86 439 Valdo de Ciro o bonitão de ouro branco toda segunda você tá aqui na feira toda segunda nós temos Aguas Bela na entrada aqui da feira do Galo de Aguas Bela ó pessoal vou mostrar ali ó todo mundo que conhece você né então se inscreve no canal aí dá uma força já tá inscrito já já tá inscrito né é ligeiro aqui é o amigo aí se inscreve aí no canal também dá uma força é dá um comentário aí tem só do bom aqui ó ó aqui pessoal na entrada aqui ó na entrada aqui da filha do Gado de Aguas Bela aqui ó já vendeu aí vai fazer a entrega aí ó faz mesmo tem um pouco né tem um pouco né tem um pouco de ferro tá querendo ser apagadinho